Renatinho e Forró Suíca Renatinho do Forró Ora, masinho, quebradeira Só tocando hip-hop, funk, reggae e vaneirão Só tocando hip-hop, funk, reggae e vaneirão O som da pisadinha é a nova sensação O salão está lotado e a galera reclamando Tem gente que tá saindo, tem gente que tá entrando Assim não vai não, assim não vai não Assim não vai não, assim não vai não, assim não vai não Assim não vai não, assim não vai não, assim não vai não Assim não vai não Eita, porra do bom! Ui, docinho! É o som da pisadinha, é verdade meu patrão Gostoso de dançar com as periguetes no salão É o som da pisadinha, é verdade meu patrão É gostoso de dançar com as periguetes no salão O som está ruim, não tem outra opção Já comprei o meu ingresso na entrada do salão Assim não vai não, assim não vai não 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 Eita! Abração pra galera, marcando presença e curtindo o borró É tocando o hip-hop, funk, reggae e vaneirão O som da pisadinha é a nova sensação Já tocando o hip-hop, funk, reggae e vaneirão É o som da pisadinha, é a nova sensação O salão está lotado e a galera reclamando Tem gente que tá saindo, tem gente que tá entrando Assim não vai não, assim não vai não Assim não vai não, assim não vai não Não, não, assim não vai não É o som da pisadinha, é verdade meu patrão É gostoso de dançar com as perigate no salão É o som da pisadinha, é verdade meu patrão É gostoso de dançar com as perigate no salão O som está ruim, não tem outra opção Já comprei o meu ingresso na entrada do salão Assim não vai não, assim não vai não Assim não vai não, assim não vai não, assim não vai não Assim não vai não, assim não vai não, 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 não Assim não vai não Isso é Mix Produções, meu bem Um abração pra galera da Bahia curtindo o porrô Tchau Quando chega sexta-feira vamos zoar Caí na bagaceira, puxa, corta e estrala Vou dar um rolê, vou levar você Se tu não for, tu vai tomar chifrão Chega no salão, me encontra com a minha galera Eu saio pra beber, pra zoar Com a galera vou beber, vou zoar Com a galera vou curtir, a sua unha Com a galera vou beber, vou zoar Com a galera vou curtir, vou balançar Desce, 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 corposa Quando chega sexta-feira vamos zoar Caí na bagaceira, puxa, corta e estrala Vou dar um rolê, vou levar você Se tu não for, tu vai tomar chifrão Chega no salão, me encontra com a minha galera Eu saio pra beber, pra zoar Com a galera vou beber, vou zoar Com a galera vou curtir, a sua unha Com a galera vou beber, vou zoar Com a galera vou curtir, Renatinho Com a galera vou beber, vou zoar Com a galera vou curtir, suinga, suinga Renatinho do Forroma Ela fala que eu não preço, ela pede pra ficar Fala que eu só pego as meninas pra zoar Ela fala que eu não preço, ela pede pra ficar Fala que eu só pego as meninas pra zoar Fala que eu não preço, mas não vou gostar de cima Fala que eu só saio pra pegar todas as meninas Fala que eu não preço, mas não vou gostar de cima Fala que eu só saio pra pegar todas as meninas Mina no salão, mina no busão Mina perigueteira que curte o pancadão Mina no salão, mina no busão Mina perigueteira, periguete do salão Mina no salão, mina no busão Mina perigueteira que curte o pancadão Mina no salão, mina no busão Mina perigueteira, periguete do salão Ela fala que eu não presto, ela pede pra ficar Fala que eu só pego as meninas pra zoar Ela fala que eu não presto, ela pede pra ficar Fala que eu só pego as meninas pra zoar Fala que eu não presto, mas nunca sai de cima Fala que eu só saio pra pegar todas as meninas Fala que eu não presto, mas nunca sai de cima Fala que eu só saio pra pegar todas as meninas Mina no salão, mina no busão Mina perigueteira que curte um pancadão Mina no salão, mina no busão Mina perigueteira, periguete do salão Mina no salão, mina no busão Mina perigueteira que curte um pancadão Mina no salão, mina no busão Mina no busão Mina no busão Mina perigueteira, periguete do salão Eita porrazão É Renatinho do Forró, mas o engano da Bahia A história Bruninha Mexendo, mexendo, mexendo Renatinho e Forró, suinga Remolando, remolando, remolando sem parar Mexe até o chão, que o bicho vai pegar Remolando, remolando, remolando sem parar Mexe até o chão, que o Renatinho e Forró, suinga Remolando, remolando, remolando sem parar Mexe até o chão, que o bicho vai pegar Remolando, remolando, remolando sem parar Mexe, Forró, suinga Ei, ei, venha carolinha, venha pra dançar Se alguém tá pegando você pra se amarrar Desce swingão você chega pra dançar Reba Bruninha que o bicho vai pegar Desce swingão você chega pra dançar Reba Bruninha que o bicho vai pegar Rebolando, rebolando, rebolando sem parar Desce até o chão que o bicho vai pegar Rebolando, rebolando, rebolando sem parar Desce até o chão com o Renatinho swinga Rebolando, rebolando, rebolando sem parar Desce até no chão, que o bicho vai pegar Rebolando, rebolando, rebolando sem parar Bora gostosa, vem aqui, vem pra cá Ei, bruninha Essa vai pra todas as bruninhas do meu Brasil Ei, ei, vem aqui a bruninha, venha pra dançar Ei, ei, swing tá pegando, você vai se amarrar E nesse swingão, você chega pra dançar E acaba a bruninha, que o bicho vai pegar E nesse swingão, você chega pra dançar E acaba a bruninha, que o bicho vai pegar Rebolando, rebolando, rebolando sem parar Desce até no chão, Renatinho, swingá Rebolando, rebolando, rebolando sem parar Desce até no chão, até o dia clarear Rebolando, rebolando, rebolando sem parar Desce até no chão, vem aqui, vem pra cá Rebolando, rebolando, rebolando sem parar Desce com a sua zona, desce, desce sem parar Rebolando, rebolando, rebolando sem parar Desce, bora, bora balançar Bolando, rebolando, rebolando sem parar Bora, bora, bora suingão Bora, bora suingão Bora, bora, bora suingão Bora, bora, bora suingão Olha se você olhar pra mim Você vai me notar Sempre estou do seu lado Nunca vou te deixar Você é minha vida Minha razão de viver Aqui nos meus braços Quero você Você Olha se você olhar pra mim Você vai me notar Sempre estou do seu lado Nunca vou te deixar Você é minha vida Minha razão de viver Aqui nos meus braços Quero você Você Body Eu estou aqui cheio de amor pra dar Sempre estou do seu lado Nunca vou te deixar Te deixar Eu quero ser seu amor Quero ser sua paixão Quero fazer parte do seu coração 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 Olha se você olhar pra mim Olha se você olhar pra mim Você vai me notar Sempre estou do seu lado Nunca vou te deixar Você é minha vida Minha razão de viver Aqui nos meus braços Aqui nos meus braços Quero você Você Olha se você olhar pra mim Você vai me notar Sempre estou do seu lado Nunca vou te deixar Você é minha vida Minha razão de viver Aqui nos meus braços Quero você Você é minha vida Você é minha vida Eu estou aqui cheio de amor pra dar Sempre estou do seu lado Nunca vou te deixar Eu quero ser seu amor Quero ser sua paixão Quero fazer parte do seu coração Coração Pra conquistar seu coração Pra conquistar seu coração É o macho engado da Bahia Renatinho do porró Baby estou do seu lado Tá sempre do seu lado Tempo esgotado Eu vou pra cima agora Tempo esgotado Eu vou pra cima agora É ó Renatinho do porró Suica Ui docinho É Renatinho do porró Não adianta se esquivar Não adianta se esconder Porque agora eu vou pegar você Não adianta se esquivar Não adianta se esconder Porque agora eu vou pegar você Eu te falei desde o começo Para não ficar me olhando Quem mandou você ficar me provocando Eu te falei desde o começo Para não ficar me olhando Quem mandou você ficar me provocando Agora aguenta Eu vou sem dó Eu vou sem dó Tempo esgotado Eu vou pra cima agora É ó Agora aguenta Eu vou sem dó Tempo esgotado Eu vou pra cima agora É ó Oh, 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 oh Teve esgotado Eu vou pra cima agora É ó Oh, 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 oh Teve esgotado Eu vou pra cima agora É ó Oh, 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 oh E vem pra cima Renatinho do forró Eita mix, produções e eventos Alô meu parceiro Beto Jovan Um abraço meu bem Oi, docinho Não adianta se esquivar Não adianta se esconder Porque agora eu vou pegar você Não adianta se esquivar Não adianta se esconder Porque agora eu vou pegar você Eu te falei desde o começo Para não ficar me olhando Quem mandou você ficar me provocando Eu te falei desde o começo Para não ficar me olhando Quem mandou você ficar me provocando Agora aguenta Eu vou sem dó Tempo esgotado Eu vou pra cima agora É ó Agora aguenta Eu vou sem dó Tempo esgotado Eu vou pra cima agora É ó Oh, 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 oh Tempo esgotado Eu vou pra cima agora É ó Oh, 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 oh Tempo esgotado Eu vou pra cima agora É ó Oh, 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 oh Tempo esgotado É Renatinho do porró Agora é ó Eita, que bom demais Renatinho do porró Vem de São Paulo Olha o sucesso aí Tô no suanhão Com a galera É dessa maneira que sou Todinho dela Tô no suanhão Com a galera É dessa maneira que sou Todinho dela Renatinho do porró Suíça Bora balançar Bora balançar Ui, docinho Renatinho do porró Já chegou o fim de semana Saiu pra balada Balança, balança Xamega, xamega Chegou o fim de semana Saiu pra balada Balança, balança Xamega, xamega Chegou o sabadão Que eu me encontro Com a galera Eu fico de bombeira Fico de bilera Chegou o sabadão Que eu me encontro Com a galera Eu fico de bombeira Eu fico de bilera Tô no suanhão Com a galera É dessa maneira Que sou o todinho dela Tô no suanhão Com a galera É dessa maneira Que sou o todinho dela Tô no suanhão Com a galera É dessa maneira Que sou o todinho dela Tô no suanhão Com a galera É dessa maneira Que sou o todinho dela Já chegou o fim de semana, saiu pra balada Balança, balança, chamega, chamega Chegou o fim de semana, saiu pra balada Balança, balança, chamega, chamega Chega o sábado que eu me encontro com a galera Eu fico de bobeira, fico de pilera Chega o sábado que eu me encontro com a galera Eu fico de bobeira, eu fico de pilera Tô no suingão, com a galera É dessa maneira que sou o todinho dela Tô no suingão, com a galera É dessa maneira que sou o todinho dela Tô no suingão, com a galera É dessa maneira que sou o todinho dela Tô no suingão, com a galera É dessa maneira que sou o todinho dela Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é beijinho na boca Renatinho e forró swingá Chama que é sucesso, ei! É a nova seladinha Renatinho e forró swingá Você vai aprender e eu vou te ensinar A onda do momento é beijinho na boca Você vai aprender e eu vou te ensinar A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma olhadinha pra você se apaixonar Falou no seu ouvido, gatinha, vamos dançar Pedir uma dança nova e quero te ensinar Nessa olhadinha nós dois vamos ficar Beijinho, beijar Selinho, na boca Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma seladinha, vem me dar uma seladinha A onda do momento é beijinho na boca Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é beijinho na boca Olha a pegada, olha o suingão É o mais suingado da Bahia Você vai aprender e eu vou te ensinar A onda do momento é beijinho na boca Você vai aprender e eu vou te ensinar A onda do momento é dizer vamos selar Dou uma olhadinha pra você se apaixonar Falou no seu ouvido gatinha, vamos dançar Pedi uma dança nova e quero te ensinar Nessa olhadinha nós dois vamos ficar Beijinho, beijar, selinho na boca Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é beijinho na boca Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é beijinho na boca É mix, produções e eventos Bora balançar Ravel Cidês Ele é do tipo homem safado, mas me conquistou Cachaceiro, mulherengo, mas me deu valor Só me faz bem gostoso, me deixa no chão Agora estou apaixonada, cheia de paixão Tô nem aí, tô com você pro que der e vier Fome na minha vida, quero ser tua mulher Me derreto por você, me desmancho de paixão Não vivo sem você, não me diga não Me derreto por você, me desmancho de paixão Não vivo sem você, não me diga não Não me diga não, não me diga não Fome na minha vida, quero ser sua paixão Não me diga não, não me diga não Fome na minha vida, quero ser sua paixão Ravel Cidês Ravel Cidês Ele é do tipo homem safado, mas me conquistou Cachaceiro, mulherengo, mas me deu valor Ele é do tipo homem safado, mas me conquistou Cachaceiro, mulherengo, mas me deu valor Sabe fazer, faz bem gostoso, me deixa no chão Agora estou apaixonada, cheia de paixão Tô nem aí, tô com você pro que der e vier Fome na minha vida, quero ser sua mulher Tô nem aí, tô com você pro que der e vier Fome na minha vida, quero ser sua mulher Me derreto por você, me desmancho de paixão Não vivo sem você, não me diga não Me derreto por você, me desmancho de paixão Não vivo sem você, não me diga não Não me diga não, não me diga não Fome na minha vida, quero ser sua paixão Não me diga não, não me diga não Fome na minha vida, quero ser sua paixão Não me diga não, não me diga não Homem na minha vida, quero ser sua paixão Não me diga não, não me diga não Homem na minha vida, quero ser sua paixão É show, é choruru, é show, é choruru Isso é o som da swinga, é show, é choruru, é show, é choruru Vamos embora, bora balançar Bora swinga! Olha que eu sei você tá aí, quero ver você mexer São da swinga, bota pra descer Você, você tá aí, quero ver você mexer São da swinga, bota pra descer Todo mundo se balança quando escuta esse som Swing quando toca, é show, é choruru Todo mundo se balança quando escuta esse som Swing quando toca, é show, é choruru, é show, é choruru, é show, é choruru É show, é choruru, é show, é choruru Simbora, bora balançar É show, é choruru, é show, é choruru Isso é o som da swinga É show, é choruru, é show, é choruru Simbora, bora balançar Olha que eu sei você tá aí, quero ver você mexer São da swinga, bota pra descer Eu sei você tá aí, quero ver você mexer São da swinga, bota pra descer Todo mundo se balança quando escuta esse som Swing quando toca, é show, é choruru Todo mundo se balança quando escuta esse som Swing quando toca, é show, é choruru, é show, é choruru, é show, é choruru Renatinho, swinga É show, é choruru, é show, é choruru Simbora, bora balançar É show, é choruru, é show, é choruru Isso é o som da swinga É show, é choruru, é show, é choruru E vai fazer você dançar, é show, é show, é show, é show, é show, é show, isso é o som da suíngua, é show, é show, é show, isso é o som pra dançar, é show, 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 O suíno, o suíno Você falou que era fiel, não consegui entender Ou você tinha outro, fui o último a saber Falou que era fiel, não consegui entender Ou você tinha outro, fui o último a saber Seja feliz com ele, não quero mais sofrer Vou procurar outra menina que não seja igual a você Você jurava amor, jurava paixão Não te quero mais, não te quero não Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu montinho que eu fico no meu mundão Você jurava amor, jurava paixão Não te quero mais, não te quero não Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu montinho que eu fico no meu mundão Você jurava amor, jurava paixão Não te quero mais, não te quero não Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu montinho que eu fico no meu mundão Bora, suíno Você falou que era fiel, não consegui entender Você tinha outro, fui o último a saber Falou que era fiel, não consegui entender Você tinha outro, fui o último a saber Seja feliz com ele, não quero mais sofrer Vou procurar outra mina que não seja pra você Você jurava amor, jurava paixão Não te quero mais, não te quero não Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu mundinho que eu fico no meu mundão Você jurava amor, jurava paixão Não te quero mais, não te quero não Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu mundinho que eu fico no meu mundão Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu mundinho que eu fico no meu mundão Bora, suriga, solta minha tareira, meu patrão É ali que chama Olha que quando eu tô em casa você vem me reclamar Quando eu tô na rua você manda me buscar Não sei entender o que é que você quer Quem se livra de mim ou quem ser minha mulher Quando eu tô em casa você vem me reclamar Quando eu tô na rua você manda me buscar Não sei entender o que é que você quer Quem se livra de mim ou quem ser minha mulher Você é meu tudo, você é minha paixão Não reclame assim, não brigue comigo não Se tu brigar comigo eu vou sair, não volto não Não briga comigo não, não briga comigo não Se tu brigar comigo eu vou sair, não volto não Olha que quando eu tô em casa você vem me reclamar Quando eu tô na rua você manda me buscar Não sei entender o que é que você quer Se livrar de mim ou quer ser minha mulher Quando eu tô em casa você vem me reclamar Quando eu tô na rua você manda me buscar Não sei entender o que é que você quer Se livrar de mim ou quer ser minha mulher Você é meu tudo, você é minha paixão Não reclame assim, não brigue comigo não Você é meu tudo, você é minha paixão Não reclame assim, não brigue comigo não Não brigue comigo não, não brigue comigo não Se tu brigar comigo eu vou sair, não volto não Não brigue comigo não, não brigue comigo não Se tu brigar comigo eu vou sair, não volto não Não brigue comigo não, não, não brigue não Se tu brigar comigo eu vou sair, não volto não Não brigue comigo não, não brigue comigo não Se tu brigar comigo eu vou cair no suingão, bora suingar Metaleira é o que chama Alô, seu Nilson E se é lá, se é lá de novo, o que é gostoso E se é lá, se é lá de novo, é divisa e vai de novo E se é lá, se é lá de novo, o que é gostoso E se é lá, se é lá de novo, é divisa e vai de novo Renatinho do Forró Renatinho do Forró Já virou moda, vestouro aqui no Brasil Renatinho do Forró, coração bate a mil E é gostoso e eu vou te ensinar Meu amor, não tem segredo, a onda agora é se é lá Já virou moda, vestouro aqui no Brasil Tá na tela da TV e o coração bate a mil E é gostoso e eu vou te ensinar Meu amor, não tem segredo, a onda agora é se é lá Se é lá, se é lá, se é lá de novo, é divisa e vai de novo E se é lá, se é lá de novo, o que é gostoso E se é lá, se é lá de novo, é divisa e vai de novo Já virou moda, vestouro aqui no Brasil Renatinho do Forró, coração bate a mil E é gostoso e eu vou te ensinar Meu amor, não tem segredo, a onda agora é se é lá Já virou moda, vestouro aqui no Brasil E tá na tela da TV e o coração bate a mil E é gostoso e eu vou te ensinar Meu amor, não tem segredo, a onda agora é se é lá Se é lá, artista e jogador Eu tô na fita, sou selador Sela ator, sela atriz Sela quem for, o importante é pedir E se é lá, se é lá de novo, o que é gostoso E se é lá, se é lá de novo, é divisa e vai de novo E se é lá, se é lá de novo, o que é gostoso E se é lá, se é lá de novo, é divisa e vai de novo E se é lá, se é lá de novo, o que é gostoso E se ela, se ela de novo, é divisa e vai de novo E se ela, se ela de novo, o que, o que é gostoso E se ela, se ela de novo, é divisa e vai de novo E se ela, 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 Meu amor, te dou a minha vida, faço o que preciso for Eu faço tudo, me dedico pra você, não quero te perder Você é minha vinda Eu faço tudo, me dedico pra você, não quero te perder Você é minha vinda Você me prometeu, mas não cumpriu, magoou meu coração Você sempre fingiu Não tive o seu carinho, não tive o seu amor Nunca na minha vida, você me deu valor Eu fiz de tudo, me dedico Quem é você, você vai me perder Não quero mais Sofrer Eu fiz de tudo, me dedico pra você, não quero te perder Eu fiz de tudo, me dedico pra você, não quero te perder